Conheçam as novas regras do nosso estacionamento. Nosso estacionamento conta com ainda mais vagas para você. A entrada de veículos será exclusivamente pelo novo portão, localizado na primeira esquina da escola no sentido centro, e a saída pelo segundo portão. Caso o drive esteja lento, é obrigatório estacionar o seu veículo. A tolerância máxima de permanência é de 15 minutos. Evite mochilas de rodinha. Traga mochilas mais fáceis para o transporte. Deixe seu filho pronto para o desembarque. Os nossos monitores estarão disponíveis para ajudá-los. Já pensou em criar um rodízio entre os pais de alunos que moram perto de você? Vamos juntos garantir uma melhor fluidez no trânsito. Verifique a disponibilidade de transporte escolar para a sua região. Fique atento ao fluxo de pedestres. Regras para infantil. Chegada 8 horas. No momento da abertura dos portões, a prioridade será estacionar nas vagas próximas ao portão de saída. Quando essas vagas estiverem preenchidas, o drive será ativado. Duas pistas funcionarão para o drive. Pedimos que chegue apenas no horário de abertura dos portões. Evite congestionamento. Saída 12 horas. O drive não estará disponível para a retirada dos alunos. Busque as vagas próximas à saída. Caso elas estejam preenchidas, use as demais vagas. Pedimos que chegue apenas no horário da abertura dos portões. Fundamental, chegada 7 e 15. Teremos três pistas disponíveis para o drive. Dê prioridade à faixa 1 e entregue o seu filho. Caso a fila 1 esteja congestionada, direcione-se para a fila 2 e para a fila 3. Se as três vias do drive estiverem preenchidas, é obrigatório dirigir-se para o estacionamento, dando preferência sempre para as vagas próximas ao portão da saída. Lembrando que a entrada de pedestres sempre estará ativa como opção para a entrega de seu filho. Saída de segunda a quinta, 15 horas e sexta às 12h45. Pedimos que ative o app Filho Sem Fila para que o seu filho esteja à sua espera. Embarque A Do primeiro ao quinto ano, priorize a pista 1 do drive. Embarque B Sexto e sétimo ano, favor utilizar a pista 3 do drive. A pista 2 será uma pista para fluxo de veículos. Caso as filas do drive estejam congestionadas, nossos monitores direcionarão os veículos para as vagas próximas à saída. Nessa hipótese, pedimos aos pais para irem ao encontro de seus filhos no embarque correspondente A e B. Exclusivamente na sexta-feira, o acesso dos carros dos pais do ensino fundamental será permitido ao estacionamento somente às 12h40. 20h40. Em 20h30. Diz!". Legenda por Sônia Ruberti